Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vida o Mundo e hoje eu venho tratar de espiritualidade na literatura. Primeiro eu vou ter que explicar o que eu estou entendendo por espiritualidade. Não é só religião, não é apenas religião. Espiritualidade é algo mais amplo, na verdade é a nossa relação com o transcendente, é a nossa reflexão sobre o nosso estar no mundo e essa necessidade que a gente tem de algo maior que nos envolva, que nos proteja, que nos explique as coisas ou que talvez não explique, mas enfim, que nos traga algum conforto. Religião faz isso? Faz isso. Mas é só religião que faz isso? Não é só religião que faz isso. Para muitas pessoas a ciência faz isso. Hoje em dia é menos, mas antes da pós-modernidade, na modernidade, muitos cientistas faziam pesquisas por uma questão existencial mesmo, a necessidade de entender, de entender a situação que todos nós estamos aqui na Terra. E a arte também faz isso. Eu conheço muitas pessoas, inclusive, que um museu é como uma igreja, né? Aquele bem-estar que muitas pessoas sentem na igreja, muitas se sentem no museu. Eu, inclusive. Então, o museu é uma igreja, porque se trata de uma relação com algo que não é imanente. A obra de arte faz isso com a gente. A ciência também. A ciência é mais pela busca. A obra de arte é pela relação que não é necessariamente imanente. Então, a gente tem a imanência aqui da Terra, mas a gente tem a necessidade de transcender. Todo mundo tem isso. Talvez não dê esse nome nas coisas, mas todo mundo tem essa face com o vazio. Então, é disso que eu vou falar aqui. A primeira obra é Guerra e Paz, do Tolstói. E quem leu essa obra já logo sabe de quem eu vou falar. Eu vou falar do Pedro, um dos personagens principais da história. O Pedro, ele busca alguma coisa. E olha que tem gente que busca a vida inteira e não se acha, né? Ela não se acha. Tem muita gente que se acha em religião, ok. Tem muita gente que se acha em arte, ok. E tem muita gente que busca, busca, busca e não se acha. Não acha um conforto em lugar nenhum. O Pedro foi um que ficou se batendo por um tempo em busca de alguma coisa que ele não sabia muito bem o que era. E aí, ele foi contemplado por um maçom, né? Uma pessoa que percebeu o estado dele, né? O estado de alma conflituoso. E acaba o envolvendo e tal. Ele virou maçom, mas não era bem aquilo. E essa busca dele acabou quando ele se envolveu com a guerra. Por quê? Ele entrou em contato com o sofrimento, né? De outras pessoas. Ele viu coisas horrorosas e não dá pra uma pessoa ver o que se vê em guerra e continuar igual. Isso é impossível. Então, essa questão de busca dele parou ali, quando ele se envolveu na guerra. E isso me faz lembrar o Carlos Drummond de Andrade. Eu já falei do Drummond, desse poema que eu vou citar agora, que é A Máquina do Mundo. Eu falei dele no vídeo A Recusa na Literatura. Eu só fiz um vídeo com esse tema ainda. E eu falo da Máquina do Mundo. Eu já analisei outros poemas do Drummond. Ele acredita que solidariedade na dor, no sofrimento. Pedro é um exemplo disso. Então, essa busca dele, espiritual, ou ela acaba ou ela fica adormecida depois que ele participa da guerra. O Filho da Navalha, do Morham. Eu já falei desse livro aqui em mais de um vídeo, mas tenho certeza que eu falei dele no mesmo A Recusa na Literatura. Vou até deixar o card aqui pra vocês verem. Eu falei do personagem Larry, que recusa. Só que o que eu falei lá não é o que eu vou falar aqui. O Larry, ele participou da Primeira Guerra Mundial. E não voltou igual. Vocês percebam, duas situações de guerra. Agora que eu tô falando com vocês, que eu vou linkando o contexto. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Acho que ele era piloto. E voltou. Ele é americano. E voltou. E a percepção de mundo dele virou outra. Só que ele não ficou com a busca desenfreada. Ele primeiro ficou recusando. Por isso que ele tá lá no outro vídeo a recusa. Ele ficou recusando toda a graça que todo mundo via nos Estados Unidos. Que estavam se tornando os Estados Unidos. O que isso quer dizer? Eu tô falando ali período entre guerras. Década de 20. E os Estados Unidos não eram ainda o que são hoje. Estavam ainda se formando. Mas, assim, já tinha um indicador de que as indústrias se tornavam as maiores. Self-made man, isso e aquilo, né? E o Larry recusou tudo isso. Rejeitou. Ele estava buscando também algo que fizesse sentido pra ele. Algo muito maior. E ele acha. Só que não acha na religião. No budismo ele se acha. A busca dele terminou quando ele se isolou. Fez, 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 se isolou. E ele procurava. Ele tinha uma sensibilidade muito aguda, né? Com as questões. Ele queria entender o mundo. Só que ele não era assim. Não era uma busca desenfreada. Ele era muito tranquilo. Uma serenidade. Mas continuava a busca até achar o budismo. E a iluminação e tudo mais. É bem legal essa obra, hein? Bem legal. O que eu falei aqui, eu não falei lá. De modo que se vocês pegaram o que eu falei lá. Porque eu tô falando aqui, pronto. Vocês já tem a obra completa. Mas não percam interesse em lê-la. Porque ela é muito legal. Demian, do Hermann Hesse. Olha só. Essas três obras que eu escolhi. Sem pensar nisso na hora. Agora que eu tô fazendo o vídeo. E o que eu percebo. Ela também já tem um link aqui com o Fuda Navalha. Que é esta busca. E o próprio Hermann Hesse também buscar. Tanto é que ele tem um livro que se chama Siddhartha. Ele fala do Buda. E aqui é um período que a gente percebe. Ele foi muito influenciado por Nietzsche. O personagem Demian é um amigo do personagem principal. É um amigo meio estrutural, assim. Que aponta o caminho, sabe? Não é um amigo que coloca no prumo. Tipo, você tá fazendo a coisa errada. Não. É um amigo que orienta o caminho. Porque é um romance de formação. Se é um romance de formação, o personagem principal tá se percebendo no mundo. Aprendendo a lidar com o mundo, com as coisas da vida. E o Demian o orienta. Nesse sentido da espiritualidade. E ele vai indo, vai indo. Depois a mãe do Demian também. Não é exatamente o Budismo que a gente tem aqui. A gente não tem o nome. Mas é toda uma relação meio espiritualizada, feito o Budismo. Que acontece aqui. O que é interessante é que o Demian e a mãe dele parecem com figuras iluminadas. Sabe? Alguns de vocês já devem ter passado por essa experiência de surgir uma pessoa na sua vida. Que te fala uma coisa. Que te abre, assim, as portas do mundo. Você vê aquela pessoa como se ela fosse iluminada. Quem colocou essa pessoa na minha vida? Foi Deus? Foi de onde veio, porque veio, como ela percebeu isso. Então, Demian e a mãe dele fazem isso com o personagem principal, que eu não lembro mais o nome. Uma orientação. Parece assim. Parece anjo, sabe? Aquelas coisas assim. O Demian primeiro inquietou. Mas depois parece que foi mostrando uma saída para as angústias. Para a formação do personagem principal. Então essas são as minhas três indicações sobre o tema. E eu já falei para vocês no outro vídeo que agora esses vídeos temáticos serão de três em três. No máximo quatro. Para os vídeos não ficarem muito longos e vocês não se cansarem. E eu também. Então se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir. De me seguir nas redes sociais. O Que Vida o Mundo, Instagram, Snapchat e Facebook. E também de se inscrever se não for inscrito. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.